Alguém do lado, aqui na mesma cama Não sei quem é, mas tá dizendo que me ama Cabeça ponta, cheira no cerveja O sono da sua palma da sertaneira Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? Os blocos passam de um dia O sono achando, já passou do meio-dia Daqui não sai, daqui ninguém me tira Achei meu carro dentro da piscina E o celular no microfone Da sua cozinha de DJ mais novo E o padre do balão Revisando até as modas do dia Pra um remédio, preciso me orar Que pelo jeito a festa aqui não vai parar Achei meu carro, cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol achando, já passou do meio-dia Daqui não sai, daqui ninguém me tira Achei meu carro dentro da piscina E o celular no microfone DJ mais novo DJ mais novo Que o padre do balão Revisando até as modas do dia A um remédio, preciso me orar Que pelo jeito a festa aqui não vai parar Vamos com a gente aqui não vai parar